Essa atriz, eu vou dizer uma coisa, ela é como, já que eu sou enófilo, eu vou tentar fazer uma metáfora, ela é como um bom vinho. Vai passando o tempo, ela vai ficando mais feliz, mais realizada, mais bonita, e ela vive um momento único na sua carreira de atriz. Eu vou contar um pouquinho mais. Sua primeira protagonista na TV foi a TT, eu me lembro que eu assisti, a TT de Estúpido Cupido. Depois, ela atuou em inúmeras novelas globais, como Tieta, Explode o Coração, O Clone, Amor à Vida, Vivenda Divertida e Ejo e Caça, Gigi. Também ela participou de Sex e as Negras, e seu último trabalho foi como Isolda, de I Love Praisópolis. Bom, eu acho que ela transmite uma energia de força e leveza ao mesmo tempo. Boa noite, Françoise Forton. Você é muito linda, você sabia disso? Meu querido. Como vai você? Tudo bom, querida? Obrigado por ter vindo. Obrigada a você por esse convite mais uma vez. Mas estamos juntos, você devia vir todos os dias. Ai, eu adoraria. Fechado. Tá bem? Tá ótimo. Obrigada, boa noite. Obrigado eu. Fran, você fez balé clássico. Fiz. Dos 8 aos 16 anos. Isso. Tive que estudar um pouco a sua história pra não falar bobagem. E a sua formação como bailarina ajudou você naquele dia que eu estava lá e que te dei 10 na dança dos famosos lá no Fausto? É, sem dúvida, né? Boa noite, boa noite a todos. O balé clássico, ele, ele, pra mim é a base de qualquer dança. É o que prepara o seu corpo, principalmente pro ator, pra fazer o que quiser. E apesar de ter uma distância grande entre o tempo que eu fazia balé, né, seguidamente, estava em forma para a dança dos famosos, fica um registro no corpo, sem dúvida nenhuma. E claro que me ajudou muito o giro, resistência e uma série de coisas. Agora, é uma, é um exercício, ó lá, é um exercício e tanto, porque o chão muda, né, quando a gente vai dançar no domingo, você tenta algumas coisas, algumas piruetas, alguma daquelas coisas que dá certo, aí você põe o figurino, a coisa muda, então muda o figurino, enfim. Mas é uma experiência única, é uma experiência única. Mas, com certeza, o balé clássico me ajuda até hoje, Rony. Eu não duvido, nós estamos falando de gastronomia, foi uma coisa que eu gosto. Tem que ter uma base, e a base é um cênico, em franceses, você sabe disso, você, em franceses, você está sabendo disso. Agora, são muitos desafios que a gente encara todo dia. E essa atividade de comunicação, você tem que matar um leão de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. De madrugada, dá falta de madrugada. Mas teve um que superou todos, foi o de, exatamente assim como eu, você superou uma doença braba. Isso mudou sua forma de enxergar a vida? Ah, com certeza, com certeza. Eu digo que existiram três grandes momentos, né, momento em que eu soube do CA, a notícia, meu filho era pequeno, eu tinha planos, eu tinha vontade de ter outro filho. Então, isso foi a coisa que, de imediato, me assustou muito, porque você ter essa possibilidade, você optar por isso é uma coisa, você ser completamente possibilitada é outra. Depois, conviver com esse tratamento, durante esse período eu fazia a novela Tieta e fazia uma peça com Bibi Ferreira na sauna, que era um grande sucesso. Foi, um grande sucesso mesmo. Era um maravilhoso espetáculo. E eu tive, graças a Deus, um excelente médico que foi me colocando a situação de uma forma homeopática. Ele não me disse, nós vamos fazer isso, vamos fazer o tratamento, depois você se opera. Não, ele disse, não, vamos fazer esse tratamento, daqui a três semanas nós conversamos. Aí, daqui a um mês, vamos parar quatro semanas. E eu fui, assim, sendo levada, só tinha uma pessoa que sabia disso, que era Paulo Biratã, que era o nosso diretor-geral, e era uma personagem que iria entrar duas vezes na novela. Ela acabou entrando umas quatro vezes, então a gente conseguiu conciliar com o tratamento. Eu falei, muito bem, agora acabou, vou ficar em paz fazendo a minha peça. Aí o médico falou, perfeitamente, agora nós operamos. E aí eu levei um susto. E aí eu passei, claro, eu falei com o Bibi, eu estava fazendo, substituindo nível, a nível voltou para fazer para mim um período. E aí foi o terceiro ato que eu passei a conviver com a pergunta constante 24 horas. Eu vou viver ou eu não vou viver? Eu vou viver ou não vou viver? E isso foi a maior força que eu pude ter na minha vida. Porque, como a vida é uma escolha, ali ficou muito claro. Ou eu fazia disso uma dor, um sofrimento e entrava num buraco, ou eu fazia disso uma grande festa. Eu tinha um filho para criar, que é a minha grande paixão, Guilherme, que está com a gente no espetáculo. Minha mãe estava viva, portanto, e dependia de mim. E eu, minha carreira, que eu sou apaixonada com amigos que depois souberam disso. Então eu falei, não, eu só quero um mantra. Eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver. Então hoje, eu me operei dois dias antes do meu aniversário, canceriana, 8 de julho. Todos disseram. O que é o clube? Pois é, nosso clubinho. E eu operei dia 6 de julho. Os amigos disseram, você é louca, os astrólogos disseram, não, não sou louca não. Agora é bom que eu tenho dois aniversários, um dia 6 de julho, outro dia 8. É, você sabe de uma coisa, eu acho que todos nós temos o dever, dever, de tirar o proveito da diversidade. É verdade. E existe, eu acho que a pior luta do homem é a luta contra ele mesmo. Ele precisa se vencer. Mas esse autoencontro, ele só acontece de fato na diversidade. Porque por amor... É um grande teste, né? É, mas por amor, ninguém... Tá tudo bem, então... É. Eu acho que assim... Agora, você vive um momento muitíssimo feliz, porque você refei sua vida. Graças a Deus. Casou com o homem que você ama. É. Você tá feliz profissionalmente. Quer dizer, aproveitar todos esses momentos, se divertindo, porque nessa atividade a gente não trabalha, se diverte. Muito. Você acha que esse é a chave pra ser feliz? Nossa, eu sou muito feliz. Eu, você sabe que nós, canceriamos, gostamos muito de família, né? E ficamos eu e meu filho, que era minha microfamília, é. E conhecendo o Eduardo, que eu conheci de vista, e nos apaixonamos, e tínhamos o temor de trabalhar juntos, porque não é fácil. E a gente conseguiu uma maneira muito boa e respeitosa. A última palavra de produção é sempre dele, e artística, no meu pedaço, ele me escuta. E fizemos uma família maior. Eduardo tem duas filhas, a Maria Eduarda, de 17, e Maria Antônia, de 14. E com o Guilherme. Então, agora a família maior tem até meninas, que é o universo que eu não conhecia. E fazendo, né, gravando um programa pra Fox, agora, aqui, fazendo estúpido cupido, fazendo 50 anos de carreira. Obrigada, senhor, por tudo isso. Olha, não dá pra, eu acho que essa é a grande surpresa. Porque você não tem cara de 40. Como é que você pode fazer 50 anos de carreira? E você tá comemorando isso, não tem mesmo, você sabe disso. E agora você tá comemorando essa história aqui, no nosso prédio, lá embaixo. Exatamente. O estúpido cupido, né? Muito bem recebida, equipe do Teatro Maravilhosa. É um carinho. O teatro é muito legal. A gente precisa falar disso. Porque já é rotina, nosso meio, falar bem, elogiar a equipe desse teatro. Eu gostaria de deixar isso bem claro, porque você sabe que isso é raro. Todos os lugares que a gente faça, diz que tá no teatro. Sempre tem problema. Eu falo, ah, teatro tal tem problema, o Gazeta não tem problema nenhum. É impressionante. Agora, minha pergunta, é inspirado, de fato, naquele folhetinho de 76, era do Mário Prata, né? É, a novela era do Mário Prata, né? Da TV Globo. E nós, um grupo de amigos, né? Eduardo, eu e tal. E André é francês, que é uma amiga nossa daqui. E, ah, eu gostaria de fazer alguma coisa e tal. Na verdade, eu achava que é 40 e poucos anos de carreira. Olha lá. É, essa é a novela. Maria de la Costa, recentemente falecida, minha querida amiga, linda. Linda, de fato. É. E, então, eu gostaria de fazer alguma coisa no teatro, mas que eu pudesse ter um pouco de tudo, né? Que eu pudesse, como atriz, cantar, dançar, que fizesse alguma ilusão ao cinema, enfim. E aí, André falou, e por que não, estúpido cupido? Aí, eu falei, mas eu não... fazer a novela no teatro não faz sentido. Aí, então, André falou, vamos chamar o Flávio Marinho, que é nosso amigo, nosso padrinho de casamento. E Flávio, então, faz uma outra história. Tá. Ele pega o nome TT emprestado. Mas você continua sendo TT. Continua sendo TT. De uma outra história, mas continua sendo TT. Agora é a história do Flávio. E, então, esta TT, ela é uma atriz, tem um programa de televisão, faz chatro e tal. E a amiga dela, que é a Clarice Derzinha, que faz, então resolvem fazer uma festa para os colegas do ginásio. E aí, reencontra a primeira paixão, o ex-marido que aconteceu ali no colégio, no ginásio, aquelas histórias todas. E a festa temática, anos 60. Então, temos três músicos. Guilherme é o baterista, meu filho. Ah, legal. Por empenho dele, porque ele toca muito bem. Luciano Zafir vem com a gente, que ele é o TED, que entra de Lambreta. Esse é o cenário que nós estamos aqui no Teatro Gazeta. E é uma grande farra. Carla Dias ali, Renato Rabelo ali atrás, e eu ali de rosa. E essa é a motivação do espetáculo. E o que o Flávio faz e o Gilberto Gavronski, que é o diretor, então sublinha isso com maestria. Nós temos aí todos os personagens com o seu duplo jovem. Então, a gente fala e vê nós jovens fazendo as coisas que às vezes a gente fala, não, não faz isso não, não vai dar certo, né? E é muito interessante. E cantamos todas as músicas da época. Esse é o Biquíni de Bolinha Amarelinha, Estúbio do Cupido, Tetê e por aí vai. E vira uma festa. Com toda certeza vira, ah, vou estar lá, olha, e é tão simples, porque... Olha aqui. Chato Gazeta. Obrigado. A Verpaulista 900, que é endereço mais emblemático do que esse, não tem. Não tem. Quem é aqui embaixo no térreo? Aqui embaixo. Sábados 21 horas. Pode ser 9 da noite, se você quiser também. E domingos às 18 horas. Só até o dia 20 desse mês. É. Corra. Opa, olha aí. Olha que delícia que está vindo. Hamburger. Hamburger. Eu já vi todo, eu vi ali, sou receita, tem coisas que eu adoro, abacaxi. Agora, por dever de ofício, eu tenho que provar, para dizer que está muito ruim. Não, é? Jamais. Como com a mão ou como com gafo e faca? Essa era a minha pergunta. Ah, eu gosto de mão. Armando. Já foi. Será? E tem o barbecue para acompanhar. Vou ser insuportável. Será que eu consigo? Muito bom. Obrigado, querido. Se tiver que comer com garfo e faca, fica à vontade. Você vai ter que dar um tempinho para a gente, porque... Françoise e eu somos filhos de Deus. Precisamos jantar. Por favor. Então, você me espera? Não. Enquanto eu agradeço a você, meu amor. Obrigado, muito obrigado por ter vindo. E eu espero você lá. Ah, lá estarei, claro que bom. Obrigado a você, Jorge, também. Obrigado.